Canta e canta! Vem pra cá! Cisnei Parreira! Calbói apaixonado! O Portal do Sucesso! É sucesso, seja bem-vindo! Não me peça pra sair de sua vida Pois o meu amor depende de você Não destrua o que restou do sentimento Não esqueça que te amo pra valer Quero ter você comigo, seja como for Sua ausência em minha vida pode ser fatal Quando a gente ama o amor é mais forte que a razão Solidão é sintoma de adeus final Você é a razão do meu apelo Motivo do desespero que tomou conta de mim Eu preciso de você a todo instante Sua ausência em minha vida é começo do meu fim Por isso eu te peço não me deixe Não consigo sufocar esta paixão Minha estrada sem você não tem saída Sem você na minha vida vou morrer de solidão Minha estrada sem você não tem saída Sem você na minha vida vou morrer de solidão Vem, traz seu corpo, vem matar o meu desejo Tô carente da ternura dos seus beijos Vem me tirar deste sufoco, desta solidão Vem, eu não consigo te esquecer nem um segundo Você é tudo o que preciso neste mundo É o amor que necessita o meu coração Portal do sucesso Você é a razão do meu apelo Motivo do desespero que tomou conta de mim Eu preciso de você a todo instante Sua ausência em minha vida é começo do meu fim Por isso eu te peço não me deixe Não consigo sufocar esta paixão Minha estrada sem você não tem saída Sem você na minha vida vou morrer de solidão Minha estrada sem você não tem saída Sem você na minha vida vou morrer de solidão Vem, traz seu corpo, vem matar o meu desejo Tô carente da ternura dos seus beijos Vem me tirar deste sufoco, desta solidão Vem, vem, que eu não consigo te esquecer nem um segundo Você é tudo o que preciso neste mundo É o amor que necessita o meu coração Se girei carreira em nome dele Eu quero ouvir as palmas da galera, gente Que emoção, rapaz Que musicão, hein Agora eu vou te falar Rapaz, quem... Ô Dário, se você não tava apaixonado, agora você tá Eu tenho certeza Meu lindo, obrigada por ser a presença, Dário Você é um cantor incrível também Olha esse aqui, Sidney Parreira Que bozeirão, cara Isso é uma tonelada de paixão, não é? Tonelada de paixão? Dá pra gente arrastar o chifre no chão? Ah, pode bater sem dó Pode É, bom dia, bairro Mas fala pra gente o telefone, as redes sociais Fala pra gente dessa música também que você cantou, muito linda Essa canção se chama Desespero de Amor É a canção do João Rezende E eu tive aí o privilégio e o prazer de gravar ela Nas redes sociais, se alguém quiser me seguir aí, né Sidney Parreira, tá? Tá lá, só me seguir lá E um contato pra show aí Se alguém quiser me levar pra cidade aí Aniversário, qualquer festa aí É 011-99718-4105 Mas a produção tá pedindo Você tem que cantar mais uma Mas Sidney Parreira pra você É sucesso! Mais uma então, canção minha e do meu irmão Portal do Sucesso É show! Eu já lhe dei meu endereço e o meu telefone pra você ligar Eu acho que estou pagando um preço muito alto para te amar Agora deixei de ser pouco Vou mudar de vida Vou cuidar de mim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Daqui pra frente é assim Daqui pra frente é assim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Daqui pra frente é 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 assim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Eu tenho aqui dentro do peito um coração de ouro que só sabe amar Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma dúvida Vou dar um tempo pra você pensar Vou dar um tempo pra você pensar Você já tem meu endereço E o meu telefone e o meu telefone é só ligar pra mim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Daqui pra frente é assim Daqui pra frente é assim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Daqui pra frente é assim Daqui pra frente é assim Daqui pra frente é assim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Se um dia resolver voltar Tem que procurar Tem que ser assim Se um dia resolver voltar, tem que procurar, tem que ser assim Se um dia resolver voltar, tem que procurar, tem que ser assim Portal do Sucesso Meu amigo Cisnei Parreira, receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Talento ouro do nosso programa, você com certeza é um ouro, obrigado Pois, Sara, obrigado, viu? Obrigado, e é o seguinte, também quero agradecer Por favor Pelo seu convite E quero agradecer aí o pessoal da rede social Os que colaboram comigo, me apoiam aí A todos vocês, é com muito carinho E por isso que a gente luta sempre Pra fazer o melhor pra vocês que estão aí do outro lado, tá? Então, com muito carinho, obrigado a vocês e obrigado a todos, tá bom? E obrigado a você Eu que agradeço, pra mim é uma honra Já sou sua fã, viu? Posso? Opa Opa, obrigada Isso é um prazer enorme Sempre fui fã dessas músicas maravilhosas que entram na alma E você, cowboy trajado, melhor ainda, obrigado meu amigo E quando você me chamar, eu tô aqui de novo Cadê a salva, gente? Se dê pra ele Obrigado, gente Agradecendo meu amigo Dario Show sempre, né?